Welcome to Dubai Mestre Droga e cuia DJ Vado Poster Junior no beat No Dubai a finale é sim 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 No Dubai, no Dubai, no Dubai Ela é censura nos avisou mechanism não me avisou e an Icky Bombão nos avisou mano marron nos avisou no trombo é a final assim no trombo é a final assim no trombo é a final assim tomete da sala milionária tua tirada nas sala milionária система da sala milionária touching na sala milionária no trombo é a final assim Ando muito, ué, me mudando, ué No Dubai a finale é assim, no Dubai a finale é assim Ando muito, ué, me mereço, ué No Dubai a finale é assim, no Dubai, no Dubai, no Dubai, sim No Dubai a finale é assim, eu tentei dançar do pizinho Deram rumo, muda pra mim, no Dubai a finale é assim Vá do posto, não me avisou, Júnior no beat, não me avisou No Dubai a finale é assim, Jair o limpo, não me avisou No Dubai a finale é assim, papá grande, não me avisou No Dubai a finale é assim, tô metendo essa milionária Tô atirando essa milionária, tô partindo essa milionária No Dubai a finale é assim, no Dubai a finale é assim É nóis, nó bubu Me multarão Me multarão Me multarão Ué Me multarão Me multarão Ué Me multarão